Você tem uma grande alternativa judaica para o período de carnaval. Que tal passar oito dias a bordo do luxuoso Costa Romântica no Cruzeiro Cacher, organizado pelo Beit Lubavitch, com todo o conteúdo religioso diário e muita diversão? Vamos conversar com Clarisa Sterental e Cristine Irsch, da direção da QualiTours, que opera essa viagem. Veja isso. Já está em preparativos o primeiro Cruzeiro Cacher da América Latina. Uma viagem imperdível, organizada pelo Beit Lubavitch. A meu lado, Cristine Irsch, da QualiTours Turismo. Falei certo? Exatamente, certinho. Bom, Cristine, essa viagem está em preparativos. O que vai acontecer nessa viagem? Quando vai ser essa viagem? Então, essa viagem é uma grande iniciativa, como você disse, a primeira aqui no Brasil, na América Latina. Ela acontece no Carnaval do ano que vem, de 15 a 23 de fevereiro. Saindo daqui do Rio de Janeiro, ela vai a Buenos Aires e Punta del Este. São oito dias, oito noites de Cruzeiro. Bom, isso é tudo organizado por essa firma, QualiTours. Isso, exatamente. O Cruzeiro está todo organizado por nós, em parceria com a Costa Cruzeiros e o Beit Lubavitch. E todas as vendas são exclusivamente feitas pela própria QualiTours. Agora, existe um limite de idade? Quem pode se inscrever? Não, não tem limite. A gente quer mais incentivar que a família toda viaje junto. Estamos com tarifas promocionais, inclusive, para trazer esse público todo das famílias para estarem fazendo esse Cruzeiro juntas. Agora, viajar de navio é um prazer, porque todas as atividades acontecem lá dentro e ali as pessoas ficam amigas. Há uma solidariedade, não é isso? Sim, com certeza. Quem viaja uma vez sabe que é fantástico, que não tem coisa melhor. É bacana, porque, na realidade, você paga um preço fixo, que, inclusive, é um preço que eles parcelam em cinco vezes sem juros. E está tudo incluído. Entretenimento, comida, shows, tudo do melhor. Cada dia num lugar diferente. Então, de fato, é uma viagem, assim, inesquecível. Para pontuar bem, ele sai do Rio ou de Santos? Sai do Rio. Sai do Rio de Janeiro. Ele não passa por Santos. E o percurso? Vai até Ponta de Leste, passando por Buenos Aires e volta ao Rio de Janeiro. Agora, tem umas paradas. E esse dia de parada? Por exemplo, o passageiro pode fazer um tour? Como é que faz isso? Sim, todo dia, né? Ele para em lugares diferentes. Tem alguns dias que são só navegação, que eles podem usufruir de bordo, né? De piscina e tudo mais. Mas, chegando em cada porto, eles podem descer, fazer tours oferecidos pelo navio ou descer por conta própria e conhecer os diversos lugares por onde o navio passa. Bom, você, com a tua simpatia, eu queria que você fizesse um convite aos nossos telespectadores, que são muitos, que bom, para que se inscrevesse nessa viagem. Essa viagem vai ser inesquecível. Com certeza. A gente conta que vocês façam logo as suas reservas. A gente já tem várias reservas já em andamento. A gente tem um prazo até o dia 15 de agosto, para ter pelo menos 200 pessoas confirmadas para poder oferecer esse serviço caxera a bordo da Costa Cruzeiros. Venham participar, vai ser muito bacana. Endereço, telefone? Vocês podem entrar no nosso site, www.qualitours.com.br barra Cruzeiro Caxé. Os telefones são Rio de Janeiro, 3095-1080 e São Paulo, 2175-7703. Bom, ao meu lado, Clarisa Siterantal, que vai nos falar da parte religiosa e a programação, né, Clarisa? Qual vai ser a programação? A programação, vamos ter o Rabino Goldman a bordo. Ele fará todos os dias, de manhã e à tarde, os serviços religiosos. Teremos palestras, entretenimentos dentro do judaísmo. O que vai ser inédito, porque nunca houve um cruzeiro que levasse um grupo de judeus que tivesse a comida casher. E, além disso, vamos ter todo o... As pessoas vão poder aproveitar todas as atividades do navio, do cruzeiro em si, até mesmo a comida, se assim desejarem, como piscina, jacuzzi. Terá horários específicos para senhoras e senhores nas jacuzzi, para não se misturar os religiosos. E teremos um monitor para as crianças, o TT. Quer dizer, eu acredito que vai ser um dia repleto, cada dia vai ser um dia diferente no cruzeiro. Clarissa, em relação à comida, à alimentação casher? Então, vamos ter uma cozinha que foi cedida pelo navio, que será casherizada, e teremos o serviço do Salomão Berô, que é de São Paulo, excelente, em termos de atividades casher, né, comida. E teremos dois masguinhos, que, além da supervisão do Goldman na cozinha, quer dizer, quanto a parte do cachruto, as pessoas podem ficar tranquilas, que serão todas respeitadas. Parabéns por esse trabalho, essa iniciativa, e o cordial Salom. 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 Salom.